Tudo bem com vocês? Obrigado por estar aqui mais um dia assistindo esse vídeo, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso, tá bom? O tema de hoje é o que você pode esperar dele ou dela em referente a você? O que você pode esperar dessa pessoa referente a você, gente? O tema é o que você pode esperar dessa pessoa referente a você, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, pessoal de Cabo Frio, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, pessoal tá em peso aqui Pessoal também de Petrópolis, Teresópolis, gratidão total a todos vocês, tá bom? Quero agradecer também a todos os comentários, vocês são demais, tá? Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários E quero lembrar vocês da promoção também, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? E temos a promoção da caça-palavra Eu inicio todo domingo, de domingo a domingo Uma sequência de palavras que eu durante a semana jogo nos vídeos Quem informar todas as palavras e me mandar uma mensagem na segunda-feira de manhã Vai ganhar uma consulta de 30 minutos Se você perdeu alguma palavra, gente, anota, assiste os vídeos todos, tá? De domingo até aqui Eu ainda vou dar uma chance pra vocês Os vídeos que eu falo são sempre os vídeos que vão no ar às 17 horas Olha isso, ó Então você anota, entendeu? Anota bem Todos os vídeos que eu falei de domingo até agora às 17 horas Nele contém uma palavra-chave, tá? Nessa palavra-chave você pode ser a ganhadora de uma consulta de 30 minutos via videochamada Vamos lá, recapitulando O tema de hoje é O que você pode esperar dessa pessoa referente a você? Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Bárbara Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, Santa Sara Opção 4, Ogum Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nava ou uma amizade antiga Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Santa Catarina Eu sou Igor Silva de Niterói para o mundo, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui pra você escolher a opção número 1 O que você pode esperar dessa pessoa Mentaliza essa pessoa aí, tá? E vamos ver o que você pode esperar Desse ser humano referente a você, pessoal Vamos ver, pessoal Vamos ver Tá curioso, tá curiosa? Então traz energia Dessa pessoinha pra cá E vamos juntinhos descobrir tudinho O que você pode esperar dele ou dela Opção 1 É pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Tá bom? E deixa o like, hein, pessoal? Muita gente assiste o vídeo Mas nem todo mundo contribui com o like É o like que faz a gente gravar os vídeos todos os dias Porque o like É uma forma de reconhecimento que vocês estão gostando Tá bom? E também não custa nada, né? Vamos falar sério Vamos, pessoal Vamos ver aqui a energia do número 1 O que você pode esperar Dessa pessoa em relação a você Vamos lá Santa Catarina vai dar o recado Montinho da Santa Catarina O que você pode esperar Pra quem escolheu o montinho Da Santa Catarina Mentaliza a pessoa aí, por favor Traz energia desse ser humano pra cá Somos do canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu o montinho número 1 O montinho da Santa Catarina O que você pode esperar dessa pessoa referente a você? Olha, essa pessoa tá totalmente parada, tá, pessoal? Essa pessoa está parada Essa situação está parada Essa pessoa se encontra sofrendo, tá? Ela se encontra na solidão, tá? Por quê? Ela resolveu também parar Pra refletir na vida dela Ela está refletindo Como ela está levando a vida dela Em relação a você, tá? Eu vejo que pra muitos Houve um término dessa situação aí Vocês não estão mais juntos Mas o mais legal É que eu vejo um reinício, tá? Eu vejo o renascimento do amor Uma renovação entre vocês E vejo que será o momento Onde vocês vão sofrer uma grande transformação Que de uma forma benéfica É uma coisa que você tá querendo essa pessoa também Porque aqui existe muita paixão Existe muito fogo, né? Essa pessoa é importante pra você Assim como você é importante pra essa pessoa E eu vejo que essa pessoa Ela quer você Ela sabe separar o sexo do prazer Ela sabe separar o sexo do sentimento Essa pessoa te ama também Além de ter tesão Ela também te ama Gosta de você No momento Essa pessoa aqui Ela tem até outras opções Mas só você mesmo Balança o coração dessa pessoa, tá? Por isso que também Pra algumas pessoas Algumas pessoas Não é todo mundo não Essa pessoa pode ser casada, tá? Por isso que ela vai tomar uma decisão Por isso que ela se afastou Pra tomar uma decisão Ela pode ser casada, não Ela pode estar com alguém Nesse momento Por isso que ela vai tomar Algum tipo de decisão Entre você e essa pessoa Aonde eu vejo você Retornando pra vida dessa pessoa Pra quem essa pessoa não tem ninguém Essa pessoa Até conheceu outras pessoas Mas só você Está no coração dela E no meio de tantas pessoas assim Ela quer você Por isso que ela quer o reinício E eu vejo aqui Que vocês vão viver sim Um sinal feliz no amor Vejo plenitude e alegria No caminho de vocês Vocês vão se reencontrar sim Até porque é uma coisa do destino E essa pessoa vai te propor sim Um relacionamento mais sério, tá pessoal? Aqui eu vejo uma sorte grande Pra vocês resgatarem o amor Que vocês têm um pelo outro E eu vejo que essa pessoa Tem sentimentos Esse afastamento De uma certa forma Fez essa pessoa Acordar pra vida Essa finalização que vocês tiveram Essa separação Mexeu muito Com o emocional dessa pessoa E ela sabe Que ela precisa consertar isso, tá? Ela está se libertando De uma situação que ela estava E ela vai voltar pra você Pra ter um novo ciclo Pra poder realmente Resgatar esse amor Que vocês vivenciaram Por isso que ela vai finalizar Com essa separação de vocês Ela vai tentar se reaproximar Essa pessoa aqui tem um amor Por você muito grande, tá? Você completa essa pessoa Essa pessoa é muito ligada A você Em você Vocês têm uma energia De conexão muito forte E vejo que essa pessoa Vai vir pra você De uma forma mais honesta Vai ser mais sincera E eu vejo você Essa pessoa Vocês vão passar Pra uma transformação Onde vocês vão se valorizar De uma forma melhor, tá? Porque aqui não foi Erro de uma pessoa só não Você errou Assim também como essa pessoa errou Só que o mais importante É a oportunidade De consertar De corrigir o erro Entendeu? Eu vejo uma energia Muito favorável Pra vocês se acertarem Tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que longe de você Ela fica Com muito medo De perder de vez E ela sabe Que ela tem que fazer Uma escolha Pra seguir uma direção, tá? E ela vai tentar Presta atenção Ela vai tentar Voltar pra sua vida Você que vai influenciar Na escolha Que ela vai ter, tá? Depende muito Do que você For decidir Pra essa pessoa Decidir a vida dela Se vai ter um recomeço Se vai ter um recomeço Com você Ou não Se ela vai seguir A vida dela Adiante, tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa Não vai medir esforço Pra tentar Voltar pra sua vida Se você Se você vai aceitar Se você vai aceitar Ou não Aí já é uma outra Questão Tá bom? Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O WhatsApp Tá sempre Na descrição do vídeo Mas eu vou falar Também pra vocês Que é o 2199 703 7548 Recado do universo Pra você Que escolheu O Montinho 1 Da Santa Catarina Paixão Permita que o seu coração E a sua alma Cante com alegria Esse relacionamento De vocês aí Ainda pode ter Muitas alegrias Muita paixão Muita felicidade Só depende De você agora Essa pessoa Vai voltar Pros teus caminhos Relacionamentos De vidas passadas Vocês se conheceram antes Por isso Essa conexão Tão forte Que vocês tem E o universo Fala que vocês Tem uma química Uma forte atração Magnética Então gente Vocês estão muito ligados Você essa pessoa Do Montinho 1 Pra maioria Das pessoas Essa ser humano Esse ser humano Aqui Vai voltar Pra sua vida Isso que você Pode esperar dela O tema O que você pode Esperar Dessa pessoa Pode esperar Que essa pessoa Está arrependida E vai tentar voltar Mas se você Não aceitar Ela vai seguir A vida dela Adiante Tá pessoal Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Tá bom Fazemos Trabalhos Tá No amor Em todas as áreas Jogamos Busos, tarô E também Baralho cigano Tá Agradeço a vocês Que estão compartilhando O vídeo Que estão se inscrevendo No canal Que tem deixado O like Você que está Deixando o comentário Você que está Elogiando o canal Elogiando a minha voz Vocês são demais Pessoal Um beijo muito grande Pra cada um de vocês E que nosso querido Pai Ogum Possa abençoar O caminho de cada um Que São Jorge Abra Todas Todas As Abra Todos os caminhos De vocês Tirem todas as travas Tudo que estiver Atrapalhando O caminho de vocês Vamos Para a opção Número 2 Ela que eu amo Santa Bárbara Montinho número 2 Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Pessoal Você só tem que Mentalizar essa pessoa Por favor Para você Tá Escolhe a opção 2 Da Santa Bárbara Para você Que já teve Alguma coisa Com essa pessoa Você só tem que Mentalizar ela Agora Nesse momento Agora que é a hora Tá pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos Descobrir O que Que O universo Quer falar Para você De uma forma Em geral Baralho cortado Vamos ver O que Que você pode Esperar Dessa pessoa Aqui Canal Enigma Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce É o canal Da Coruja Pessoal Canal Da Coruja Quem gosta De Coruja Fala aí No canal Deixa seu comentário Você gosta Da Coruja Coruja é um animal Muito Muito bom Sabe Traz uma sorte Imensa Você não tem noção Coruja é um animal Sábio Canal Enigma do Oriente Opção 2 A opção Da Santa Bárbara Maravilhosa Santa Bárbara Mentaliza Sua situação Recado do Universo Para você Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Opção Número 2 A opção Da Santa Bárbara O que Você pode Esperar Dessa pessoa Referente A você Bom Essa pessoa Está estudando Relacionamento Não perdeu A esperança Em vez de ela Trabalhando Se dedicando Nessa relação Para superar Os obstáculos Essa pessoa Aqui pretende Voltar para a sua vida E para quem Não está Totalmente Separado Ela quer Superar Os obstáculos Para que vocês Possam Se unificar De uma forma Melhor Essa pessoa Ela está Tentando eliminar As tristezas E as mágoas Antigas Para poder ter Uma reconciliação Com você Entendeu Você e essa pessoa Tem uma história Se vivida ainda Essa pessoa Aqui Ela quer Um envolvimento Emocional Com você Ela quer Um relacionamento Amoroso Com grande potencial Ainda com você Ela deseja Muito você Essa pessoa Ela não sabe Que caminho Seguisse em você Eu vejo aqui Que essa pessoa Tem sentimentos Por você É uma pessoa Que está ouvindo A voz da intuição E ela vai ouvir Mais ainda E a voz da intuição Dela Pede para ela Vim Pensar com clareza Pensar com calma E vir no seu caminho Porque tem sentimentos Por você Você completa Essa pessoa Tá Eu vejo que essa pessoa Tem medo de te perder E eu vejo que essa pessoa Também vai duelar Por você Pode ser que você Já esteja com uma outra pessoa Ou esteja gostando De uma outra pessoa Mas esse ser humano Aqui vai voltar Para a sua vida E vai duelar Vai disputar você Seja com quem for E está muito confiante Que vai ganhar Esse duelo É uma pessoa Que está quietinha Ela está parada Porque ela está agindo Com sabedoria Ela está sendo paciente Para as coisas esfriarem Por isso que ela se isolou Mas ela agora Vai voltar Para os teus caminhos De uma forma Mais forte Tá E se você estiver Com alguém Essa pessoa Não vai te dar sossego Ela vai tentar Voltar para os teus caminhos Tá bom Se você estiver Sozinho Ou sozinho Está ótimo Mas que essa pessoa Volta Ela volta Essa pessoa aqui Descobriu Que tem muito amor Por você Gente Descobriu Que Você É importante Na vida dela E por isso Que ela quer se dedicar Mais a você Entendeu Ela te acha Uma pessoa Com brilho Extraordinário Uma pessoa Maravilhosa Tá Essa pessoa E você Tem um sentimento Compartilhado O que você sente Por essa pessoa Ela também sente Por você ainda Eu vejo ela Querendo uma reconciliação Tá Tem muito desejo Aqui gente Ela quer uma aliança Com você Tem muita paixão Por você Como eu falei Ela está com uma visão Criativa E ela vai se aventurar Ela vai tentar Voltar para os seus caminhos Tá É uma pessoa Que está passando Por cima dos orgulhos De todo o orgulho Que ela tem Ela está passando por cima E veja ela Trazendo uma estabilidade Para você Uma segurança Porque ela vem buscando Uma harmonia com você Nessa relação Não demora Essa pessoa Ela tem muito apego A você É uma pessoa Que pensa demais Em você Você não sai Da mente Dessa pessoa E ela vai te procurar Pode esperar Que muitas pessoas Que escolheram Esse montinho Número 2 Essa pessoa vai te procurar Porque ela não aceita Te perder Pode esperar Que esse ser humano Aqui A história De vocês Ainda não acabou Essa pessoa Vai sim Voltar para os seus caminhos Tá Vai voltar Porque tem muito tesão Muita paixão Tem Essa pessoa É muito apegada Você Não estava demonstrando Tá Mas Ela estava paradinha Pensando na vida Refletindo E Adivinha A reflexão dela O que que deu Deu medo De te perder Por isso que vai Voltar correndo Tá bom Esse foi o montinho Número 2 Da nossa querida Santa Bárbara Lembrando Que não tem Como combinar Para todo mundo Se não combinou Com você Faça uma consulta Particular O whatsapp Está aí Na descrição Do vídeo É o 2199 703 7548 Recado do universo Para você Sobre essa Situação Solte os problemas De controle Deixa que eles Se resolvam Por si só Não leve isso Como um problema Deixa solto Que ele vai se resolver O que tiver que ser Vai ser Com dependência Os seus vícios Podem estar Afetando Sua relação Cuidado Com a sua Criança Limitosa Cuidado Com Algum vício Que você pode ter Alguma Temosia Isso pode afetar Sua vida amorosa Se você gosta Dá uma chance Se você não gosta Deixa aí Para de culpar Gente Senta E converse E aqui o universo Fala conhecendo-se A medida que você Revela Você descobre Quem você é Você atrai O melhor Para você Então o que acontece Você tem que se conhecer Você tem que saber O que é melhor Para você Se você não souber O que é melhor Para você Ninguém vai saber Entendeu É isso que o conselho Vem trazendo Para você A Santa Bárbara Trouxe esse conselho Para você Com a força Do universo Primeiro você Depois qualquer outra pessoa Se você estiver preparada Para amar Você vai amar E vai ser amado Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Ei Você Vai participar da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Últimos dias Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Só para quem é inscrito No canal Poucas vagas Então não perca tempo Garanta logo a sua Temos também Consultas com Tarô Buzes E Baralho Cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Várias gravações De clientes aí Que mandam Agradecendo Muito obrigado Pelo reconhecimento De vocês Tá Magia Cigana Funciona sempre Pessoal Bom É A palavra Da promoção Vocês estão preparados Para a palavra Da promoção No dia de hoje Anota a palavra Da promoção Aí ó É Niterói É Você não sabe Qual é a promoção Que eu estou falando Começou domingo Uma promoção Que eu falo Em todos os vídeos Que eu gravei De domingo Para cá Eu falo Uma palavra Chave Na próxima Segunda-feira De manhã Quem me mandar Fecha no domingo O último vídeo É no domingo Quem me mandar Todas as palavras Que eu falei De domingo A domingo Mandar a lista De todas as palavras Na segunda-feira Vai ganhar Uma consulta De 30 minutos Via vídeo Chamada Mas tem que mandar Todas as palavras Todas as palavras Tá bom A primeira pessoa Só Vamos para a opção Número 3 A opção Da Santa Sara O que você pode esperar Dessa pessoa Em relação A você Mentaliza Esse ser amado Mentaliza Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor E vamos saber O que você pode esperar Dele ou dela Eu desejo A todo mundo Que está vendo Esse vídeo Todo mundo Direto ou indiretamente Meus vizinhos Meus amigos Vocês Meus inscritos O desejo É que O povo cigano O universo Traga tudo de melhor O que ficou No passado O erro O acertos Não importa Viva o hoje Mentaliza Coisas boas Mude a sua mente Que você atrai Sempre as coisas boas Tá bom gente Quando a gente Perdoa A gente está pronto Para as bênçãos Do universo Olha a carta Que virou gente Do nada A carta do mago Pessoas que estão Vendo esse vídeo Vocês vão ter Novos inícios Na sua vida Início de trabalho Início de amor Início de prosperidade Recuperação Na saúde A carta do mago Fala de inícios Fala de novos caminhos O cigano respondeu Eu amo Eu amo Essa espiritualidade Pessoal Bom Vamos lá Voltando ao tema Nossa senhora Salve o povo cigano Santa Sara O montinho 3 Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa O que você pode Esperar desse ser humano Mentaliza aí O que você pode Esperar desse ser humano Eu sei que está Fora de contexto Pessoal Mas eu vou falar O seguinte Pessoas que estão Vendo esse vídeo Aqui Vão iniciar Um novo emprego Pode esperar Santa Sara Pediu para falar O meu cigano Iago Pediu para falar Eu estou falando Para vocês Depois você deixa No comentário Eu sei que não tem Nada a ver Com a nossa tiragem Mas Olha o recado Não tem mal Que dure para sempre Pessoal Vamos ver aqui Agora O que você pode Esperar dessa pessoa Você que escolheu O montinho Número 3 Pessoal Vamos ver aqui Mentaliza aí Por favor Montinho Número 3 Montinho Da Santa Sara Cali De novo Saiu aqui É a confirmação Gente Eu estou falando É Novos inícios De amor De amizade Lembrando aqui É para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É alguém novo É uma amizade Antiga O que você pode Esperar dessa pessoa Tudo na área Amorosa Logo logo Vai ter tiragem Para outras áreas Também Na tiragem particular Eu falo todas as áreas Você pergunta Eu falo Bom Para quem escolheu Montinho 3 Da Santa Sara Cali O que você pode Esperar dessa pessoa Bom Como a carta Tinha caído Eu falei Vou falar de novo Novos inícios Tá gente É uma carta Que fala De ação Fala de vontade Fala de consciência E fala Que a pessoa Entende Que você tem Tudo Tudo Que encanta A ela Você é uma pessoa Especial Para esse ser humano Aqui E ela Amor Te conhecer Você Tem Já tem Uma grande importância Na vida Dessa pessoa Aqui E vale a pena Lutar O recado É simplesmente Esse Essa pessoa Tem muita Muita alegria De ter conhecido Você Você Traz luz Para a vida Dessa pessoa É uma ligação Espiritual De outras vidas E eu vejo Vocês renovando Para quem Está separado Dessa pessoa Ou esfriou Eu vejo Que essa pessoa Que vai voltar A falar com você Rápida Porque ela Já está Arrependida Ela anda chorando Pela lei de derramado De ter separado De você Por ter se afastado Você estava Iniciando alguma coisa Aí Vocês se afastaram Para quem Não está afastado Essa pessoa Está superando Uma separação E você É a luz Do caminho Dessa pessoa Com você Essa pessoa Fica em paz E ela pretende Ter um recomeço Na vida dela Com você Ela sabe Que ainda vai colher Momentos muito Legais com você Sabe Que está No caminho Certo Sabe Que você É uma pessoa Maravilhosa E ela já Faz planos Em relação A você Essa pessoa Aqui entende Que você É uma pessoa Para ter um Relacionamento Sério Para casar Você é uma pessoa Para ter Uma vida Juntos Você é uma Pessoa Muito leal Essa pessoa Te vê Como uma pessoa Muito leal Só que Essa pessoa Aqui sabe Que ela tem Que fazer Uma escolha Pode ser Que essa pessoa Tenha alguém Na vida dela Ou Tenha alguém Antes de você Mas Ela sabe Que ela tem Que ser rápida Em fazer Essa escolha Para não Te perder Por isso Ela tem Um pouco De medo Tá gente Porque Porque aqui De novo Sabe que você É um ser humano Para casar Para concretizar Um sonho Para concretizar Uma família Muitas pessoas Que podem Estar separadas Aqui Afastadas Vai ter Uma reconciliação Outras Que estão Juntas Essa pessoa Quer ter Uma família Com você Porque você Representa Muito Já para Essa pessoa E essa pessoa Aqui Quando você Não está Perto dela Ela fica Triste É uma pessoa Que muitos Estão afastados Realmente Mas essa pessoa Vai superar Esse afastamento E vai Voltar para Sua vida Essa pessoa Aqui faz Planos De ter Uma vida Ao seu lado Você realmente Preenche O vazio Que tinha Na vida Dessa pessoa Ou seja Você tem Uma importância Grande Para esse Ser humano Aqui Muito bonita Essa tiragem Se não Combinou Com a sua Realidade Faça Uma consulta Particular O whatsapp Está na descrição Do vídeo Mas o número É 2199 703 7548 Qual o recado Do universo Para essa situação Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue Até você Para você Consulente Essa pessoa Pode ser sua Noivado Sua vida amorosa Está ascendendo A um nível Mais alto Total Possibilidade De você Ter essa Pessoa Como estou Falando Um relacionamento Fatores Religiosos Estão afetando A sua Vida Amorosa Pode ser Que você Sempre pediu A espiritualidade De uma Pessoa E essa Pessoa Chegou Na forma De uma Amizade Primeiro E por isso O elo De vocês É tão Grande Gente Mas é Muito Grande Mesmo Tá E pra A maioria Das Pessoas Aqui Você Vai Se Relacionar Com Essa Pessoa Aí Tá Bom Participe Da promoção Onde Respondo Cinco Perguntas Por um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Horário Tá Bom Fazemos Fazemos Qualquer Tipo De Trabalho Jogamos Búzios Tarô E Baralho Cigano Deixe O seu Like Ative O Sininho Se Inscreva No Canal Se Você Gosta Do Canal Coloca Lá Um Coração Zinho Pra Gente Lá Quero Ver Quantos Coração Zinhos Eu Mereço Quero Mandar Alô Para Todo Todos Os Seus Objetivos Que Essa Dor Que Você Tá Sentindo No Coração Agora Que Você Feche Os Olhos Que Você Possa Ter A Cura Tá Que Você Possa Entender Que Você É Merecedora Do Amor Você É Merecedora De Ter Felicidade Tá Bom Merecedora Ou Merecedor Tá Pessoal Você Pode Tudo Pra Sua Vida Andar Só Depende De Você Você Tem Que Salve Meu Pai Ogum Pra Quem Escolheu Opção 4 São Jorge Pai Ogum Pessoal Aqui É Pra Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Opção 4 Vamos Ver Que É Opção 4 O Que Você Pode Esperar Dessa Pessoa Em Relação A Você Mentaliza Por Favor Essa Pessoa Aí Traz Energia Dessa Pessoa Pra Cá Traz Energia Dessa Pessoa Maravilhosa Pra Cá E Vamos Descobrir O Que Você Pode Esperar Dessa Pessoa Somos Do Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva E Você Quem É Fala Pra Mim Fala O Seu Nome Pessoal Fala O Seu Nome Diga Cidade O País O Estado Que Você Está Falando Vamos Lá Pessoal Já De Antemão Já Vou Falar Aqui Pra Você Que Essa Pessoa Aqui Não Tá Bem Tá Pessoal Essa Pessoa Que Você Pensou Aí O Pai Algum Precisa De Você Então Pessoal Pra Você Que Escolheu A Opção Número Quatro Pai Algum Essa Pessoa Não Se Encontra Bem Tá É Uma Pessoa Que Precisa Muito De Você É Uma Pessoa Que Tá Com a Cabeça Muito Quente Precisa De Uma Mudança Rápida Na Vida Dela Ela Precisa De Uma Grande Transformação Entendeu Você Chegou Na Vida Dela Pra Poder Dar Um Auxílio Tá Essa Pessoa Está Muito Perturbada Passou Por Parado Dessa Pessoa Vocês Vão Realmente Voltar Até Um Ela Até Porque Essa Pessoa Precisa Muito De Você Então Pensa Direitinho Vê Se Não Vale A Pena Você Procurar Essa Pessoa Porque Essa Pessoa Está Muito Mal Está Precisando Muito Da Ela Está Disposta A Se Permitir Tá Em vez Que Essa Pessoa Passou Por Algum Tipo De Perda Pode Ser Que Essa Pessoa Tenha Separado Agora E Não Está Sabendo Lidar Com Isso Entendeu Eu Sei Que Ela Precisa De Você Trazer Mais Compreensão Para Ela Tá Tirar Essa Revolta Dela Fazer Ela Vivenciar Momentos Onde Ela Possa Tem Um Equilíbrio Você Equilíbrio Dessa Pessoa E Essa Pessoa Sonha Com Você Só Que No Momento Ela Necessita Muito Da Sua Ajuda Porque Ela Está Totalmente Apagada Ela Não Tem Forças E Você Pode Sim Ajudar Essa Pessoa Além Dessa Dessa Amizade Desse Lado Amoroso Você Está Sendo Enviado Pela Espiritualidade Para Dar A A Pessoa Porque Você É Capaz De Resgatar Essa Pessoa Na Sua Vida Tá Pessoal Essa Pessoa Ela Até Sonha Com Você Tá Para A Maioria Das Pessoas Aqui Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Whatsapp É 2199 703 7548 Qual Recado Do Universo Para Essa Relação Muito Em Breve Decida O Que Você Quer Agora Decida Se Você Ganha Né Pessoal Independente Disso A gente Deve Ajudar Mas O Universo Ele Trabalha Dessa Forma Liberte É Hora De Retomar Sua Vida Liberte Do Passado Liberte De Tudo Que Está Atrapalhando Sua Vida Invista Em Coisas Novas Tá Que Você Vai Conseguir Aqui Fala Vale A Pena Você Esperar Essa Pessoa O Tempo Divino É O Tempo De Deus É Uma Pessoa Boa Uma Pessoa Que Está Em Seus Camisas Tem Sentimento Por Você Mas Está Passando Um Momento Muito Ruim Tá Bom Se Não Combinou Com a Sua Atual Energia Faça Uma Consulta Particular Whatsapp É 2199 703 7548 Participe Da Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta É A Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Beijo